Oi, tudo bem? Imagina que você tem um cavalo que vale um milhão de dólares. Você vai se preocupar com ele, não vai? Você vai arrumar um bom veterinário para cuidar dele, o alimento que ele vai comer, a água que ele vai beber, onde é que ele vai dormir, não é verdade? Quanto é que você acha que vale o seu corpo? Você deixaria cortar uma mão sua por um milhão de dólares? Eu acho difícil. Você imagina o corpo inteiro. Engraçado, o corpo vale muito mais do que esse cavalo de um milhão de dólares. E você cuida do seu corpo como você cuidaria de um cavalo de um milhão de dólares? Eu acredito que não. Se você olhar as pessoas na rua, você vai ver que elas não dão muita atenção pelo corpo. O nosso corpo é o templo da nossa alma. Você não tem uma alma, você é uma alma que habita um corpo. E esse corpo está aqui para carregar essa alma durante o tempo que você está aqui. Nós temos que ter um grande respeito pelo nosso corpo, que ele nos mantém. Então, você olha o seguinte, o valor dele é absoluto. Só não sabe o valor da saúde quem perdeu a saúde. A saúde é assim, ela vai a cavalo e volta a pé. Então, depois que você perdeu, você dá valor para ela. Então, você não precisa perder para dar valor. Visita as pessoas que estão doentes. Elas vão dizer para você o que elas dariam para recuperar a saúde. Eu cuidei de milionários no hospital Methodist, em Houston. E vinha gente do mundo inteiro para ver o doutor Michael DeBake. E eu cuidava dos pacientes que falavam português e espanhol. E na cabeceira do leite, na relação médico-paciente, aquele sujeito tinha chegado no seu jatinho particular. Dizia para mim assim, doutor Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar a minha saúde. E o dia que você perder a sua, você vai falar a mesma coisa. Se você não arrumar tempo hoje para cuidar da sua saúde, eu lhe garanto que um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, é melhor você se preocupar com a sua saúde hoje. Cuide bem dela.